recebe uma homenagem e vem fazer um lançamento de carnaval aqui no Rio Urgente, o nosso programa. Seu nome, por favor? Meu nome é Neas. E esse nome conhecido de todo o Brasil, com um carinho muito grande que recebeu de toda a população do Rio de Janeiro, sem dúvida alguma, é merecedor dessa homenagem que lhe prepararam dois amigos e que outros amigos também se incorporaram à ideia. Eu quero apresentar a vocês, à minha esquerda, Hugo do Camburão, compositor e cantor que fez a gravação da marcha de autoria de Oswaldo e Donga de Niterói. Mas eu vou apresentar a vocês agora, Ari Bispo, vocalista do Grupo Alvorada. Quero também apresentá-los o Donga de Niterói, um dos compositores da marcha em homenagem a Neas. Também Angela Só, vocalista e ainda o doutor Oswaldo Elias, médico, parceiro do Donga e aluno de Enéas, que conheceu o Enéas há muito tempo e que quando soube que ele era candidato à presidência da República, se articulou em fazer essa homenagem, que chega depois do carnaval, mas ainda com alguma atualidade. E quero apresentar ainda a Cláudia, que também faz parte do Grupo Alvorada, vocalista. Ô, meu querido Hugo Camburão, você cantou esse samba. Quanto tempo você levou cantando isso? Três minutos. A faixa tem três minutos? Três minutos. Será que nessa faixa de três minutos, doutor Oswaldo Elias, o senhor conseguiu expressar tudo o que o Enéas dizia naqueles 15 segundos da propaganda oficial? Eu espero que tenha conseguido, mais ainda, que uma marcha seja um retrato do que o povo espera do Enéas no futuro. Agora, o senhor Donga de Niterói, compositor também, é costume seu, naturalmente, fazer músicas em homenagem à pessoa, fazer marchas em homenagem à pessoas, ou isso é um trabalho mais difícil do que fazer uma marcha descompromissada com o traçado de uma personalidade? Não, eu já fiz bastante jingle político, lá em Niterói, e já fiz bastante outras músicas, né? Já fiz mais músicas, tem umas 700 músicas fora de política. Se bem que esse samba, me parece, não teve nenhum propósito político, foi nitidamente uma homenagem. Não, não foi mais uma homenagem, conforme eu homenageei lá no Niterói, muitos que pediam para mim fazer, o Jorge Roberto Silveira, outros mais lá, para vereador, essa, Marlene Barroso, enfim, chegava assim, eu falava, fazia. E fora disso, eu tenho essas músicas, eu já disse aqui, muita quantidade, lambada, bolero, samba, canção, tudo eu escrevo, menos tango. Doutor Enel, como é que o senhor recebe essa homenagem, assim, no carnaval? O senhor de terno e gravata, circunspecto, marchinha de carnaval. De repente, é uma coisa que não está, assim, muito perto da sua personalidade. Eu sou, como eu disse, eu sou uma pessoa normal como qualquer outra, um cidadão como qualquer um com quem a gente cruza na rua. Eu fico feliz, satisfeito, né? Claro, isso é do povo, do povo do qual eu sou egresso, né? O disco está aqui, nas minhas mãos, gravado, são poucas cópias, mas já está difundido por todo o Brasil. Eu mesmo vou levá-lo para Mato Grosso do Sul, vou levar para a Rádio Clube de Corumbá e para a Rádio Independência de Aquidauana. Mas eu acho que o povo de casa está querendo ouvir, está querendo ver como é que é esse recado. De três minutos, para alguém que dizia tudo em 15 segundos. Vamos lá, vamos apresentar o Camburão. Vamos lá, som na caixa, com Hugo Camburão e o Grupo Alvorada. É o carnaval de 1990, meu povo, é neia! Meu nome está aí, tá, 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 na boca do povo, em 94 vou voltar de novo. Meu nome está aí, tá, 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 Pra falar, meu nome está aí, tá, 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 na boca do povo, em 94 vou voltar de novo. Meu nome está aí, tá, 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 na boca do povo, em 94 vou voltar de novo. Todos me conhecem, volto pra ficar, meu nome é Neia. Quinze segundos pra falar, todos me conhecem, volto pra ficar, meu nome é Neia. Quinze segundos pra falar, meu nome está aí, tá, 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 na boca do povo, em 94 vou voltar de novo. Meu nome está aí, tá, 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 na boca do povo, em 94 vou voltar de novo. Todos me conhecem, volto pra ficar, meu nome é Neia, quinze segundos pra falar. Todos me conhecem, volto pra ficar, meu nome é Neia, quinze segundos pra falar. Meu nome está aí, tá, 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 na boca do povo, em 94 vou voltar de novo. Meu nome está aí, tá, 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 na boca do povo, em 94 vou voltar de novo. Todos me conhecem, volto pra ficar, meu nome é Neia, quinze segundos pra falar. Todos me conhecem, volto pra ficar, meu nome é Neia, quinze segundos pra falar. Meu nome está aí, tá, 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 na boca do povo, em 94 vou voltar de novo. Meu nome está aí, tá, 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 na boca do povo, em 94 vou voltar de novo. Todos me conhecem, volto pra ficar, meu nome é Neia, quinze segundos pra ficar, meu nome é Neia. Muito obrigado. Mas, doutor Enésio, eu estou agora aqui surpreendido, porque não conhecia a letra da marcha, que aliás é muito boa. É uma marcha que tem uma profundidade, assim, de atingimento de massa, né. Eu queria saber uma coisa. O senhor, quando esteve aqui no programa, disse que não ia mais se candidatar. O senhor encerrava ali a sua carreira política e que tinha feito, inclusive, um documento assinado em cartório. O compositor está traindo a sua perspectiva, dizendo que o senhor vai voltar em 94. O senhor volta, mas não volta candidato a nada. Ou o senhor disse que não voltaria candidato a qualquer outro cargo político que não fosse a presidência da República. É preciso deixar isso bem claro ao telespectador. Posso amarrar? Pode amarrar. Veja bem, o documento está registrado no segundo ofício de notas em Brasília. Ele foi escrito por mim e ele contém três itens. Primeiro item, em perdendo a eleição, o que ocorreu? Eu não sou candidato a nenhum outro cargo eletivo de prefeito, vereador, deputado, nada disso. Um. Item dois, não aceito nenhum cargo em sendo convidado pelo presidente da República. Terceiro item, em estado vivo daqui a cinco anos, fica ressalvada a hipótese de, possuindo condições de higidez, higidez com a H, quer dizer, saúde, e a mesma disposição que tenho hoje ainda, né? Deixei ressalvada a hipótese de poder candidatar-me novamente à presidência da República. Esse é o que eu estava no documento. Nesse caso, então, existe essa perspectiva do senhor voltar a disputar a eleição, talvez em 15 segundos. Não. Não em 15 segundos. Não, senhor. Eu não sou especialista em 15 segundos. Aquilo foi uma brincadeira de má fé do Congresso, do Congresso Nacional. Uma brincadeira extraordinária, né? Em que eles pensavam assim, julgando a semelhança de si próprios, ninguém vai dizer nada em 15 segundos, né? Então, a gente dá isso para dizer que todo mundo fala. E, na verdade, é muito difícil dizer alguma coisa em 15 segundos, sem dúvida, né? Mas eu não sou especialista em 15 segundos. Eu falo, ontem eu fiz uma palestra da Universidade de Moacir Bastos, falei 56 minutos sobre a evolução do pensamento científico. Não são 15 segundos, né? Mas, olha, em 15 segundos o senhor disse muita coisa ao coração de muita gente nessa cidade. De muita gente nesse estado e de muita gente nesse país. De muita gente que já está cansada de gente que fala demais e diz pouca coisa. Hoje o brasileiro quer gente que fale muito em pouco tempo e realize muito em menos tempo ainda. De sorte que esse samba, além de ser muito criativo, eu quero parabenizar os compositores, ao intérprete e também aos vocalistas. Além de muito criativo, ele diz muita coisa em matéria de esperança ao povo brasileiro. Quem sabe em 94 a gente consiga fazer com que dê samba nas urnas e que se leve à presidência da República alguém que tenha um sonho popular, uma aspiração e que possa dar a esse país realmente um tipo de competência administrativa. Doutor Enéas, muito obrigado pela sua presença do Rio Urgente e a gente espera que o sucesso no Carnaval seja muito grande. Muito obrigado, senhor. Rio Urgente, o Urgente do Rio. Música Música